Atenção comunidade da Baixa do Maracujá Em nome da Associação Comunitária da Comunidade Baixa do Maracujá Rádio Simão na Web A Associação Comunitária Baixa do Maracujá Janel do Paredão, Bar do Ciano Convidamos toda a comunidade para participar Hoje, neste sábado, dia 24 Uma grande reunião extraordinária na seta da Associação Assunto Baixa do Maracujá Todo mundo convidado para a comunidade Abastecimento de água da comunidade Baixa do Maracujá Agradecemos com certeza todos os órgãos responsáveis Projeto São José Governo do Estado Prefeitura Municipal Governo Federal Muito obrigado aí por o investimento De mais de meio milhão de real Na nossa comunidade Baixa do Maracujá Então, portanto, convidamos todo mundo Hoje, sábado A partir das 15 horas Na Baixa do Maracujá Toda a comunidade convidada Em nome de Janel do Paredão Rádio Simão na Web Patrociano e Associação Comunitária Baixa do Maracujá Simão e amigos Todo mundo lá Sols Pesadão Só que